Olá pessoal eu sou a Márcia do canal Marino do Tricochê na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo tapete uma passadeira de crochê antes de começar a aula se vocês gostaram do resultado do tapete compartilhem com suas amigas artesãos se inscrevam no meu canal deixe um like e a lista de material vai estar embaixo na descrição do vídeo vocês podem acessar lá vão ter o material e o tamanho do nosso tapete também vai estar lá na descrição do vídeo antes de iniciar a aula eu vou mostrar para vocês como o que o nosso tapete é confeccionado depois eu ensino fazer o ponto então são bloquinhos são bloquinhos e esses bloquinhos eu preciso de oito correntes em cada bloquinho são múltiplos de oito então são oito mais oito mais oito e eu fiz o o meu tapete no total de treze bloquinhos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze então são oito vezes treze dá um total de 60 de 104 correntes e agora eu vou iniciar eu vou mostrar para vocês como eu faço para fazer esse ponto como ele é confeccionado e eu vou fazer somente uma amostra que depois vocês podem fazer o tamanho que vocês desejarem e esse tapete ele tem quarenta e oito centímetros de largura e eu fiz ele no total de dois novelos da barroco e ele ficou com ele tem um metro e trinta de comprimento ponto por quarenta e oito de largura bom então vamos iniciar a nossa aula aprendendo a fazer o ponto dele e eu usei agulha três e meio então nós vamos fazer aprender a fazer o ponto então eu vou fazer um dois três quatro cinco seis sete oito 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 um dois três quatro quatro correntes para nós subirmos dois formar o ponto alto e mais uma duas correntes então eu vou voltar uma duas uma duas três quatro fazer um ponto alto e aí ele ficar com a voltinha bem os quatro pontos altos os as quatro correntes mais duas correntes um dois três dois pontos três pontos altos normais as três correntes e mais dois pontos altos dois pontos altos agora vamos fazer três pontos altos puxando três vezes três correntes dois pontos altos normais agora três pontos altos puxando três vezes uma duas três novamente um dois três e olha como fica e agora eu vou contar um dois três quatro no quinto um ponto alto e uma duas vou pular dois um dois no terceiro um ponto alto normal e um dois três e dois pontos altos normal e um dois três e dois pontos altos dois pontos normais e dentro do nosso ponto alto e três pontos altos puxando três vezes um dois três e três e aí um dois três e quatro no quinto um dois três e quatro no quinto um dois três e quatro no quinto e novamente mais um uma duas correntes pulando um dois no terceiro um dois três e aí um dois três e dois pontos altos normais e três pontos altos puxando três vezes um dois três e três pontos altos puxando três vezes um dois três e aí um dois três e aí e vou contar um dois três quatro no quinto um ponto baixo e olha como ele vai ficando um dois dois e aí um dois pulando um dois no terceiro e aí e da mesma maneira Três correntes, dois pontos altos normais, três pontos altos puxando três vezes. Um, dois, três, quatro, no quinto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, olhando eu vou prender. Uma, duas correntes. Um ponto alto. Um, dois, três. Um, dois, dois pontos altos normais. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, da mesma maneira. Dois pontos altos normal, três contando as três correntes, que ficou total de três, e três pontos altos puxando três vezes. Um, dois, três. 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 Um, dois, quatro. Um, dois, três. 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 Um ponto alto, com duas laçadas. Olha onde eu coloco a agulha. Vamos virar. Um, dois, três. Um ponto alto. Ficou dois, as três corentinhas e um ponto alto. Agora, nós vamos preencher esse ponto alto. Um, dois, três. Um. E o trabalho é os mesmos, dois pontos altos normais e três pontos altos, puxando as três, os três pontos altos. E assim, dando sequência, os três pontos altos, puxando três vezes, dois pontos normais e as três corentinhas. Fechando. Um, dois. Um ponto alto. Um, dois. Três. Os dois pontos altos normais. Os três pontos altos, puxando três vezes. Um ponto baixo. Um ponto alto. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tres. E agora, nós vamos repetir os quatro pontos. Um, dois, ponto alto. Um, dois, três. Os três pontos altos. E agora, eu vou contar. Um, dois, no terceiro. Um ponto baixo. E assim, a gente vai seguindo, fazendo o tamanho desejado. Esse é o ponto do nosso trabalho. Vamos virar da mesma maneira. Esse é o ponto, bem fácil de fazer. Vamos repetir. Um, dois, três, quatro. Mais um, dois. Vamos prender. Agora, nós vamos fazer a carreira, que é onde tem somente três. Uma carreira com quatro, uma carreira com três. No meu tapete pronto, uma carreira com treze e uma carreira com doze. Feitos todos da mesma maneira. Vou mostrar pra vocês o meu tapete, então, aqui, ele. Pronto. Eu vou contar quantos bloquinhos, quantas carreiras eu fiz, que são bloquinhos, todos eles de seis. Pra chegar o que eu fiz no meu tapete, e é o tamanho desejado. Foram o total de sessenta e seis carreiras. De bloquinhos de seis. Eu vou mostrar pra vocês que se eu iniciei o meu trabalho com os treze, três, que é lá no início, que são uma carreira com treze e uma carreira com doze. Eu tenho que finalizar ela com a mesma que eu iniciei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze bloquinhos que eu iniciei com treze. Agora, pra ficar igual, nós temos que fazer carreiras de correntes pra podermos fazer o acabamento final. Então, são um, dois, três, quatro, um, dois. Um, dois, três, quatro. Pra ficar igual o início, que eu vou preencher com ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Até o final. Eu vou fazer e volto a mostrar pra vocês. Aqui está, preenchi com as minhas correntes, pra ficar igual o início. E aqui no final, um ponto, um, dois, e um ponto alto com duas laçadas. Vai ficar igual o início do nosso trabalho. Agora, eu vou preencher com ponto... Com ponto baixo, todo ao redor do meu tapete. Um, dois, três. 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 Próximo. Um, dois, três. Um, dois, três. Próximo. Eu vou chegar no final e mostro pra vocês. Aqui são as laterais. Eu tô fazendo primeiro as laterais. Depois, eu vou fazer as pontas. Quando eu chegar no final da minha primeira lateral, eu mostro pra vocês. Chegamos em um dos cantos. Então, eu fiz três pontos baixos. Uma corrente. Um, dois, três pontos baixos. Três pontos baixos, uma corrente, três pontos baixos. Agora, um, dois, três. E três pontos baixos no próximo. Olha como fica. E dando sequência. Assim, nós vamos fazer em toda a volta do nosso trabalho. Já tem a base pronta. Um, dois, três. E vamos pro próximo. Até finalizar. Eu vou fazer e volto mostrar pra vocês a sequência do nosso trabalho. Vamos iniciar com o meu fio verde, fazendo uma orelhinha pra prender o ponto. E nós estamos no canto. Olha onde eu vou iniciar. Então, eu vou contar. Aqui é onde eu fiz a minha corrente. Eu conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos fazer, prender a agulha. E vamos fazer onze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E como está ficando? Onze pontos baixos. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. Marcando. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Vamos prender no quarto. Ficando essa bolinha. Agora, mais três. Um, dois, três. Vamos pulando um de base. Vamos fazer os pontos baixos. Olha como fica. Agora, os onze pontos baixos. Um, nós já temos. Mais dez. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Onze pontos baixos. Olha como ele fica. Agora, novamente. Igual a essa... Quatro correntes. Um, dois, três, quatro, mais cinco. Vamos marcar esse. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. E vou pular um de base. E, novamente, mais onze pontos baixos. Eu vou fazer esse mesmo trabalho em todo ao redor do meu tapete. E volto mostrar pra vocês. Olha como ele fica. Cheguei no final. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma, duas, três correntes. E vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove pontos baixos. No último, um ponto alto. Uma, duas correntes. Dentro dessa argolinha, nós vamos fazer sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos baixos. Uma, duas correntes. E vamos fazer ponto alto. Olha como ele fica. E agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E um ponto alto. Uma, duas correntes. Lá na nossa argolinha, sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E assim, dando sequência em todo o nosso trabalho. Cheguei no final da carreira. Com uma cor verde. Vou mostrar pra vocês. Duas correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto baixíssimo. Na terceira corrente. E vamos cortar o fio. Agora, com a outra cor, eu fiz uma orelhinha e nós vamos voltar o nosso trabalhinho. Então, olha como eu vou fazer. Eu não vou aonde eu finalizei. Vamos começar nesse aqui. Então, olha como eu vou fazer. Nesse, no meu primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Uma laçada, pegando por trás. Trançar. Uma corrente. No meu primeiro ponto baixo, das minhas argolinhas. O outro ponto baixo. Uma, duas. Eu vou pular um no segundo. Um, dois. Vou pular um novamente. Um, dois. Vou pular um. No último. Então, ficou dentro das minhas argolinhas. Ficou um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos com duas correntes. Uma corrente, a laçada, eu vou trançar o ponto. E os nove pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E o último ponto alto. Outro ponto alto, trançando ele. Olha como tá ficando. Fazer mais um. Uma corrente. No meu primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Uma, duas correntes. Pulando um, no segundo. Um, dois. Pulando um. Um, dois. Pulando um, no terceiro. Uma. Uma corrente. Vamos dar a laçada. No meu primeiro ponto alto. E os nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Novamente. Uma corrente. Um ponto baixo. Duas correntes. Pulando um. Uma, duas. Pulando um novamente. Um, dois. Pulando um no terceiro. Uma corrente. Lá no meu ponto alto. Pegando por trás. Vou mostrar pra vocês. Ficando. E assim até o final. Eu vou dar sequência e volto mostrar pra vocês. Cheguei no final. Da nossa carreira no tom de rosa bebê. E agora, vamos... Esse ponto nós não vamos mais fazer. Nós temos nove. E nós vamos fazer sete na próxima carreira. Então, esse aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Uma laçada. E vou continuar trançando esse ponto. E agora, nós vamos lá no nosso espaço. Um ponto baixo. Um. Dois. Três. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo. Um. Dois. Três. Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Um ponto baixo. Vamos trançar o próximo ponto. E agora, nós vamos fazer sete pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos trançar o próximo. Vamos lá no meu espaço. Um. Olha como ele vai ficar. Nossa florzinha. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Um ponto baixo. Próximo ponto baixo. Um. Dois. Três. Outro ponto baixo. Mais um no outro lado. Ponto baixo. Um. Dois. Três. Um ponto baixo. Dois. Três. Um ponto baixo. o final sete pontos baixos é um dois três quatro cinco seis sete o próximo trançando e olha como fica nossa florzinha bom e assim dando sequência em todo o nosso trabalho um ponto baixo olha onde que eu coloco e um três pontos altos um ponto baixo outro ponto baixo três pontos altos um dois três um ponto baixo outro ponto baixo outro espaço e assim até o final do nosso trabalho e olha que lindo que tá ficando cheguei no final e os sete pontos baixos vamos finalizar cortando o fio agora nós vamos iniciar com a outra cor fazendo a base para as próximas pétalas e agora novamente eu vou deixar esse sem fazer a começar aqui e transando o ponto alto com um ponto alto é uma corrente pegando aqui atrás e uma duas três e olha onde eu faço lá no nosso ponto ponto baixo baixo da carreira anterior é um dois três E aí 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 como fica e na frente então tem uma duas três base com três correntes uma e vamos transar novamente o ponto e agora vão ser um dois um três um três um três um quatro cinco e vamos transar o ponto e aí e aí e uma corrente e lá e aí e aí e aí e um dois três um dois três vão ser quatro e mas isso é uma duas três quatro e dá um total de três uma duas e aí e aí e aí e três mas é uma corrente transa novamente o ponto alto e pegando por frente e os cinco pontos baixos um dois três quatro cinco e novamente e nós já estamos repetindo o trabalho e olha que bonito que fica eu vou finalizar e volto mostrar para vocês e a primeira carreira está finalizada e agora vamos pelar para a segunda e eu vou transar o ponto e agora eu vou esse vai ficar com três um dois três e vamos transar o ponto e uma corrente e vamos fazer lá na nossa base e um e dois e dois e três e três pontos altos e meio ponto e outro meio ponto mais três pontos altos um dois três e meio ponto e outro meio ponto na outra base e três pontos altos um e dois e três e meio ponto é uma corrente vamos transar o ponto e um e um e dois e três e vamos cortar o fio que inserou com essa cor olha como ele fica um ponto baixo embaixo no nosso terceiro com a cor e no outro tom e vamos trançar e vamos lá embaixo olha a carreira anterior e um e um e um três quatro e um dois três quatro novamente no próximo ponto alto e eu vou mostrar para vocês aonde o que ficou e um dois três quatro essa carreira é a base próxima pétalas vamos trançar e vamos trançar e esse e o meio ponto trançado novamente e lá embaixo um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro trançado e com total de quatro pontos altos e três base um dois três quatro uma duas base tranço e o meio ponto um ponto baixo outro ponto alto trançado vamos lá atrás novamente olha que lindo que fica um dois três quatro e assim dando sequência até o final eu vou finalizar e volto mostrar para vocês como é feita a última carreira finalizei a carreira agora nós vamos fazer a última aqui tem o meio ponto então agora nós vamos pegar direto sem fazer o meio ponto nós vamos fechar esse trabalho vamos lá na nossa base meio ponto um dois três pontos altos um ponto baixo um ponto baixo no próximo três pontos altos um dois três outro ponto baixo um outro ponto baixo um dois três outro ponto baixo agora vamos trançar esse não vamos fechar ele passando só duas vezes e vamos finalizar olha como ele fica fazer novamente mais um junto com vocês lá na nossa base um ponto baixo três pontos altos novamente um ponto baixo outro ponto baixo três pontos altos um dois três três um ponto baixo outro ponto baixo na próxima base três pontos baixos um três pontos altos um dois três ponto baixo olha vamos trançar o ponto ponto esse passando uma vez só segurando na agulha passando próximo segurando na agulha e finalizando vou finalizar o meu trabalho e vou voltar mostrando o resultado pra vocês se vocês gostaram do vídeo compartilhem deixem um like se inscrevam no meu canal isso me ajuda a continuar fazendo vídeos e compartilhando com vocês eu vou finalizar o meu trabalho e até breve a próxima aula tchau tchau